Olá, hoje estou aqui para trazer mais detalhes sobre a performance mensal do Rura11, o Fiagro da Itaú Acid. Primeiro, vamos aos rendimentos do mês. A distribuição referente ao mês de novembro foi de R$ 0,10 por cota. Em termos percentuais, considerando a cota patrimonial como base, essa distribuição corresponde ao retorno de 1% ao mês ou 12,7% ao ano. A queda em relação ao último mês pode ser explicada por dois principais fatores. A redução na taxa CDI, que é o principal indexador dos ativos do fundo, e o percentual de alocação da carteira, que por conta de alguns atrasos na estruturação dos ativos, mudou o mês em um percentual menor que o esperado. Além disso, como não conseguimos distribuir centavos fracionados, ficamos com uma reserva de lucro muito próxima de um centavo, que poderemos utilizar no próximo mês. E relembrando, todo o rendimento do Rura11 é isento de imposto de renda para o investidor pessoa física. Até a data de divulgação desse vídeo, já fizemos alocação em quatro novas operações do fundo, totalizando mais de R$ 200 milhões. São elas, uma empresa de fertilizantes, uma revenda de máquinas agrícolas, uma usina de açúcar e etanol, e uma cooperativa de produtores rurais. Com isso, estamos hoje com uma alocação de 80% do PL em 51 devedores, com uma carteira bastante diversificada. Nossa expectativa agora é de finalizar o mês de dezembro com 90% do fundo alocado. Importante ressaltar que nos mantemos fiéis à nossa filosofia de fazer as alocações do fundo somente quando temos o conforto que todas as exigências prévias foram cumpridas pelos devedores e que a estrutura final da operação esteja em estrita conformidade com as nossas aprovações internas. Por fim, até a data de hoje, tivemos o recebimento de todos os pagamentos de juros e principal devidos do último mês. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário abaixo e para mais informações, acesse nossa carta mensal em meu.itaú.rua11 Ah, e também não deixe de conferir o nosso episódio especial sobre o Rura11 no podcast MindAsset. Basta acessar o link da descrição. Muito obrigado e até o mês que vem!